Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com sabonete líquido de chocolate, eu estou aqui utilizando um sabonete Dove, aquele sabonete que tem um quarto de creme hidratante, esse aqui ó, é o tradicional, o original, tá? Essa receita aqui é top de linha, eu tô aqui com o Nescau, você pode utilizar qualquer achocolatado, tá? Eu tô com esse aqui porque é o que eu dou pras meninas, também essência de chocolate, olha que ingrediente simples, gente, rápido e fácil, e também corante marrom, eu sei que o Nescau já vai dar aquela tonalidade marrom, mas o corante vai deixar ainda mais bonito o seu sabonete líquido, tá? Então qual que é o primeiro passo? Tenho aqui 500ml de água, eu estou aqui colocando o sabonete Dove, colocando aqui e vamos mexer até dissolver esse sabonete, tá? Não pode ficar nenhum pedacinho, então você vai mexendo. Enquanto eu mexo aqui, tá gente? Eu vou falar pra vocês de quem que é essa receita, essa receita aqui é da maravilhosa Cristina, quem aqui, quem aqui, muita gente aqui eu sei que já viu o vídeo do sabonete líquido da Natura, o sabonete da Cristina é parecido com esse aqui, só que esse aqui é muito mais simples, eu achei bem mais simples, e além disso gente, além do sabonete líquido da Natura, a Cristina também já me deu a outra receita dela, que é um bolo de mandioca muito gostoso. Então a Cristina é uma pessoa muito querida pra mim, muito especial. Depois que eu mexi lá, que dissolveu todo, vocês viram aqui que a espuma já abaixou bastante, eu vou dar uma mexidinha aqui, mais ou menos uns 5, uns 7 minutos, pra dar uma esfriada, mas se você quiser deixar de lado e esperar esfriar sozinho, depois você volta e continua aqui a receita, então você pode também fazer isso. Eu decidi dar uma mexidinha aqui pra ela dar aquela amornada aqui no sabão, tá? Então esperei aqui esfriar, esfriei ele, aí eu deixei uns 3 minutinhos parado, depois eu voltei e tava totalmente morninho, bem friozinho mesmo. E aí gente, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar 4 links de grupo do WhatsApp da Cristina. Eu sei que da outra vez muita gente entrou, muita gente teve oportunidade de entrar, e hoje o que eu peço pra vocês é o seguinte, querem entrar no grupo, escolham apenas um, dê oportunidade pra outras pessoas também entrarem no grupo, tá? Então são 4 grupos diferentes. Os assuntos são praticamente os mesmos, então compensa muito você entrar somente um, porque você será notificado sobre tudo também. Eu coloquei aqui duas colheres desse achocolatado aqui, tá? E aí a gente vai mexer até dissolver todo esse Nescau, toda essa achocolatada aqui, ó, e ele ficar todo dissolvido, tá gente? Esse sabonete aqui, eu tomei um banho com ele, gente. Eu fiquei com um corpo macio, hidratado, cheiroso, mas muito cheiroso, muito perfumado mesmo. Então você pode fazer pra presentear nesta Páscoa, você pode fazer pra presentear em qualquer época do ano, você pode comprar uns recipientes legais de vidro, de plástico, do que você quiser, né? Pra vender no seu negócio, pra vender no seu trabalho, compensa muito. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa da essência de chocolate. Esse sabonete da Dove, ele já é cheiroso natural, naturalmente, mas com essa essência aqui, vai dar aquele cheiro gostoso de chocolate, que vai fazer qualquer um que tá perto de você sentir esse cheirinho agradável, gostoso. Então eu tomei um banho com esse sabonete aqui antes de dormir, gente do céu, meu marido ficou a noite inteira com o nariz cheirando o meu cangote. Ai, gente, mas mudando de assunto, eu tô aqui, gente, ó, mostrando a vocês esse sabonete aqui é muito legal mesmo. E além disso, eu quero deixar pra vocês aqui embaixo, gente, o nosso Instagram, tá? Quem ainda não conhece, pode ir lá, é o arroba vida de casados OFC. Olha só como que ficou aqui, sabe? Super cremoso, com aquela consistência legal de sabonete líquido mesmo, tá bom? E agora eu vou colocar aqui o corante marrom. Esse corante mesmo, ele já tá no marronzinho, ele vai dar, eu tô colocando aqui umas 8, umas 10 gotas, tá? Ele vai ficar ainda com aquela corzinha mais legal ainda, mais escurinho de chocolate mesmo. Olha como é que ficou. Bem bonito, você pode esperar mais uma baixar pra depois engarrafar, tá? E fica aí, gente, olha que legal, muito legal mesmo. Eu, como eu falei pra vocês aqui no canal, já tenho o link do sabonete líquido da Natura da Cristina, o sabonete, o bolo muito gostoso. Eu vou colocar nesse recipiente aqui, ó, eu vou utilizar pro meu banho e também vou utilizar pra lavar as mãos na pia do banheiro, tá? Então, vale muito a pena. E ficou assim, ó, gente, eu, como não coube um total, um completo, eu coloquei aqui no outro. Então, eu vou separar, vou deixar um pra lavar as mãos, esse aqui pras mãos e o de cá para a gente tomar banho. Então, gente, o que acontece? Os links do grupo da Cristina, eles já estão aqui embaixo, como eu falei pra vocês, dei a oportunidade pra outras pessoas entrarem também no grupo, tá? Vou fazer um teste aqui bem rápido, olha como ficou a consistência. Olha, gente, como espuma. Olha, meu irmão, como já tá. Olha só que lindo. Muito cheiroso, perfeito, perfumadíssimo. Olha ali como fica. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Faça para vender. Vale muito a pena, você vai ganhar muito dinheiro em qualquer época do ano. Você não vai ficar desempregado, você vai conseguir vender e ganhar dinheiro. Compensa muito. Agora eu vou pegar pra vocês aqui, ó, essa esponja aqui, essa bucha, que eu pego pra lavar o meu corpo, pra tomar banho. Então, eu tomei banho com ela. E olha só, gente, olha isso. Olha isso aqui. Pra vocês verem o quanto é bom, tá? Então, não se esqueçam lá do nosso Instagram, arroba vida de casados UFC. Lá eu posto muita coisa legal, muita economia doméstica, muitas dicas, dicas de culinária, muitas dicas de organização. Não se esqueça dos grupos da Cristina, que estão aqui embaixo, os quatro grupos, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui embaixo pra eu saber se vocês gostaram, tá bom, gente? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Vou parar por aqui, senão eu vou tomar banho aqui junto com vocês. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.